E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um vídeo com aumentar FPS dentro do CSGO, beleza galera? Então mano, o que que acontece? Esse vídeo lembrando pra vocês que foi todo bem trabalhado e bem produzido Pra realmente te ajudar de alguma forma, como são todos os vídeos do canal Todos os vídeos do canal galera, eu tento me envolver ao máximo em questão de aumentar FPS Para ajudar a todos os inscritos do canal, porque eu sei que tem muita gente que joga com FPS baixo E eu tento ajudar ao máximo a comunidade da forma que eu consigo ajudar, beleza galera? É o seguinte rapaziada, pra quem não sabe, todos os vídeos tem sorteio do canal E hoje não vai passar diferente rapaziada, se vocês querem participar desse M4A1S Dizimadora Vocês deixam aí o seu like, tá? Deixa o like aqui abaixo do vídeo Se inscreva no canal caso você não tá inscrito, que é muito importante, tá? E se caso a gente bater 250 likes, eu vou fazer o sorteio do SM4 Dizimadora pra você, beleza? Aí papo, mano, eu não jogo de M4A1, então galera, eu vou fazer o sorteio do SM4A4 Dizimadora Não né, mas essa desolação espacial muito sinistra Se caso a gente bater 300 likes em 24 horas, beleza galera? Então mano, deixa o like aí, comenta uma coisa que você achou interessante sobre o vídeo Porque esse vídeo, mano, eu falo pra vocês, assiste esse vídeo até o final, tá? Até o final mesmo, porque isso vai te ajudar bastante no seu computador, no seu desempenho do CS Blá, 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 blá Eu vou deixar de enrolação, bora pro vídeo E é nóis, e o Krois Bom galera, pra quem não sabe, o CSGO utiliza muito do processador E muito do computador, inclusive Se você deixa seu computador com muitos itens, muitos arquivos, acaba que seu computador fica pesado E acaba ocasionando em perca de desempenho no CSGO, certo? Então hoje eu vou ensinar pra vocês um método muito interessante E é um novo método pra vocês, tá ajudando aí, né? A tá aumentando o desempenho do seu computador, certo? E pra gente fazer isso, guys, a gente foi o primeiro passo que a gente vai fazer A gente vai vir na Steam aqui, tá? Vai vir no CSGO, propriedades Depois de propriedades, vocês vão vir em arquivos locais Procurar Tá? Vai abrir a pasta do CSGO E aqui, galera, vocês vão vir Voltar aqui em Steam Apps, né? Vocês vão vir em Steam E aqui embaixo, galera, vocês vão ver a pasta User Data Que é basicamente o que, galera? Essa pastinha aqui Contém todas as configurações Da sua Steam Que no caso é basicamente Não da sua Steam Mas dos jogos, essas coisas do tipo, entendeu? Porque Steam não tem muita configuração São coisas básicas, entendeu? Se você quiser fazer, galera, um modo mais safe Que é só apagar a pasta 730 Você pode apagar Que é basicamente a pasta do CSGO Certo? É o ID do CSGO 730 Mas normalmente, galera Como eu gosto de limpar o CSGO Pra deixar ele bem agradável de jogar Pra aumentar bastante FPS Eu literalmente apago essa pasta Apagando essa pasta, galera Eu vou ficar sem CFG Sem nada Mas isso aí realmente vai ajudar Vocês vão ver Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um passo muito importante Pra ajudar vocês a aumentar o desempenho do seu CS Que é limpar o seu computador Tem um tempo que eu não faço isso Então vocês vão ver Como que tá feio a história aqui do CS Vocês vão apertar a tecla Windows Mais R, entendeu? Aí vai aparecer essa abinha aqui, ó Executar Aí vai tá aqui Executar Digite o nome de um programa Passa documento Que você quer entrar Aí você vai colocar temp, tá? Pra começar E vocês vão ver todos esses registros aqui Que tipo, às vezes, mano Pode tá pesando o seu CS Então você dá shift mais del E continua E pode apagar tudo isso aqui, tá ok? E vai dar uma limpada já No seu PC Depois disso, galera Vocês dão window mais R de novo, tá? E depois vocês colocam Exclamação Porcentagem, quer dizer E dar temp E depois porcentagem de novo Você vai abrir Mais uma aba temp Como vocês podem ver Isso aqui é bem mais, né, mano? Então você pode dar Ctrl A Shift Del E apagar também Novamente, beleza? Alguns itens não vai dar pra excluir Mas o que der pra excluir Vocês excluem O que não der pra não excluir Vocês não excluem, tá ok? Agora, galera Novamente Sem perder o costume Eu vou ensinar pra vocês Uma coisa que pode Aumentar o desempenho Do seu computador O que que é basicamente isso, galera? Porque pra quem não sabe É... O CSGO Ele utiliza muito Ele utiliza E abusa do seu CPU Que no caso é o processador Hoje, se você ter uma RTX 3070 Não é tão válida Se você tiver Não tiver um processador bom, entendeu? Então não adianta muito Se você não tiver um processador bom Você vai rodar com FPS baixo, entendeu? No CSGO Basicamente é isso Então, galera O interessante É a gente otimizar No máximo O processador Mas antes de a gente fazer isso Eu queria pedir de coração mesmo, rapaziada Pra vocês deixarem um like aqui embaixo, tá? E se inscrever no canal Pra fortalecer sempre O canal do DNX Porque aqui, galera A gente faz sorteio Todos os dias Se você quiser participar É só você se inscrever Deixar o like Que é muito importante, tá? E aí você vai estar participando Ativa o sininho de notificações Se inscreve aí E vamos lá, então Novamente você vai apertar O Windows mais R Windows mais R não Windows mais R E vai dar MS Config Na real É... Não é MS não É MS Config Tá? Aí vai carregar aqui MS Config Vai aparecer Configurações do sistema Certo? E aí, galera Vocês vão vir Basicamente Em Inicialização E vai carregar o máximo De memória RAM Que você tem Mas você não precisa Deixar marcado Você desmarca Que já vai estar salvando Você dá um OK Entendeu? Um Aplicar E dá um OK Agora, galera Normalmente Ele vai pedir Pra reiniciar o computador Se você quiser reiniciar Pode reiniciar Mas deixa um pouquinho Espera um pouquinho Espera esse vídeo acabar Assiste os outros etapas Depois você faz isso, tá? Eu não vou poder reiniciar agora Porque eu tô gravando Então a gente ia perder O método do vídeo Mas agora, galera O que a gente vai fazer? Depois de a gente ter feito Todos esses processos A gente precisa De uma configuração Dentro do CSGO, né? Como que é, galera? Vocês vão vir na biblioteca Do seu jogo Vai vir em propriedades, entendeu? E aqui, galera Como vocês podem ver Na aba inicial do Cysteam Tem as opções de inicialização Tem muita gente Que não utiliza essas opções Por medo Ou achar que não ajuda Mas realmente ajuda Eu fiz um vídeo mostrando Alguns comandos Que ajuda E, cara Ajudou uma galera também, tá? Mas o que eu vou recomendar pra vocês? Vou deixar na descrição pra vocês Os comandinhos aqui Que é basicamente Os que realmente pode te ajudar Entendeu? Eu vou apagar só alguns aqui, galera Que no caso O Trades O Trades eu não utilizo muito Entendeu? Nem o Trades E nem esse Nodex aqui, mano Que eu acho que não é bom Eu vou deixar tudo na descrição De uma forma melhor pra vocês O Novid, galera É bem pessoal Por quê? Porque o Novid Ele tira o fundo do CSGO Se você deixa ele, galera Você pode deixar seu CSGO preto Pra você não deixar seu CSGO preto Você vem em arquivos locais Procurar, certo? Você vai em CSGO E depois você vem aqui Em... Em... Peraí Panorama E aqui, galera Vocês renomeiam a pasta vídeo Que vai ser aqueles vídeos de fundo do CS Panorama Essas coisas assim Pra você tirar Mas no caso Eu não quero tirar É... Aumenta FPS, tá, galera? Se você estiver precisando muito de FPS Pode deixar Mas eu vou deixar sem Porque eu utilizo bastante O fundo do desenho Eu acho muito bonitinho Mas aí vai de vocês Se vocês querem aumentar a FPS Tira, tá? Porque não faz muita diferença O comando Tick Rate É pra deixar o CSGO mais fluido O comando High Pra deixar o CSGO na prioridade máxima E o Refresh O Refresh Rate E o Freck Basicamente a frequência do seu monitor Então dá uma conferida Nessa frequência do monitor E coloca ela aqui, tá? Na frente No caso, o meu é 75 Então eu coloquei 75 nos três Bem simples, né, rapaziada? Depois disso que vocês vão fazer isso O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão normalmente Em arquivos locais Novamente, né E vem procurar Depois de procurar Vocês vêm em CSGO Você vem aqui em Maps E depois Workshop, galera Vocês vão ver aqui Que tem essas quatro partinhas E essas quatro partinhas Tem quase 400 MB, galera Basicamente isso aqui Nada mais nada menos Que é arquivos do jogo Que não ajudem em nada, entendeu? É basicamente os mapas da oficina Às vezes você já até apagou o PS, beleza? Agora, galera O que eu vou falar pra vocês? Mais uma coisa muito importante Já que a gente excluiu Todas as configurações De game dentro do CSGO O que eu vou recomendar pra vocês? Eu já postei um vídeo no canal Sobre a CFG FPS Rússia Que é basicamente, mano Sinistra demais, né? Muito boa mesmo Como que vocês fazem Pra pegar o download dela? Eu vou deixar o link do vídeo Aqui pra vocês nos comentários Você vai pegar o link dessa CFG Vai baixar Que vai estar lá Quer ver, ó? Basicamente aqui, galera Tá o link do vídeo E aqui vai estar o link Pra download dela, tá, mano? O download nos comentários aqui, ó Você vem ler mais Um download, um inscrito Aí você clica aqui Pra fazer o download E tá lá, ó CFG Russa Que aumenta o FPS do CSGO Tá o vídeo no canal aí Você vai pegar o link E vai baixar essa CFG aqui, tá ok? Eu vou pegar ela aqui E vou deixar na minha área de trabalho Pus na minha área de trabalho Isso é bem simples Posso fechar todos os arquivos Aí vocês vão abrir A pasta do CSGO novamente Depois de abrir a pasta do CSGO Você vem em CSGO CFG E aí, galera Aí que tá o segredo Você vai pegar Essa FPS Russa E vai tacar aqui dentro Beleza? Aí depois disso, galera Agora a gente vai lá pro CSGO Porque a gente já fez Todos os passos Aqui na área de trabalho Entendeu? Opa! E aí, lindão? Agora a gente tá dentro do CSGO, né, galera? O que que acontece, mano? Antes da gente fazer esse passo Eu peço a vocês Que deixe o like aqui no canal Se inscreve-se Caso você não tá inscrito Que é muito importante Isso pra mim, beleza? E pra quem não sabe, galera Eu tô com um projeto Pra gente pegar um processador novo no canal Mas como assim Pegar um processador no canal? Pra quem não sabe, galera Eu venho pegando muitas skins De graça do CSGO Eu venho trazendo conteúdo pra vocês Mas tem muita gente que não conhece Que nada mais nada menos, galera Que o CSGO Polygon O CSGO Polygon, galera É um site super confiável Que te dá skins totalmente de graça Só de você colocar na sábado O navegador CSGO Polygon.com, tá? Você vai lá, render código Coloca com a certinha tudo certinho Coloca o cupom DNXSGO Tudo maiúsculo Eu vou deixar nos comentários Também fixado aí pra vocês E, mano Vocês podem ter a chance de profitar Vocês ganham mil pontos Um dólar, tá ligado? Então, véi Se você for inteligente na aposta Você pode tá retirando muitas skins E não precisa depositar Nem um real, mano Pra você tá retirando Como vocês podem ver, galera Olha as skins Que eu acabei de pegar aqui, ó Nem abri o CSGO Pra mostrar Pra mim ver as skins Porque virou uma coisa Tão padrão Pegar skins, sabe, véi? Inclusive, essa aqui É muito bonita, tá, véi? Eu nem sabia Aí a Pulse, entendeu? Tudo pra vocês, mano A maioria das skins aqui Que eu pego no canal Algumas são pra vocês Por quê? Porque a gente faz sorteios Basicamente direto Entendeu? Mas agora, galera Sem fugir do assunto Vamos continuar no vídeo De aumentar o FPS Do seu CSGO Agora, galera Como vocês podem ver O meu CSGO Tá tudo no máximo Tudo estralando É pra vocês verem aqui, ó Alto, alto Tudo no alto O que vocês vão fazer, galera? Vocês colocaram a CFG lá Tudo certinho, né? Você dá Ezec FPS Rússian Aparentemente Eu não sei como é que funciona a CFG Porque tem um tempo Que eu não jogo com ela Mas eu acho que ela muda tudo Então vamos ver Muda tudo, muda tudo Ok, já vi que mudou tudo Eu espero que esteja gravando Como vocês podem ver, galera Essa CFG de FPS russa Ela muda literalmente tudo Ela só não vai mudar As opções de vídeo Tipo assim, ó Configuração de alto Então o que você vai fazer? Vamos fazer uma pré-configuração Aqui com vocês Ao vivo Vocês veem que coloca muito baixo Entendeu? Detalhes dos modelos Da textura Muito baixo também Fluxo de textura Desativado Detalhes dos efeitos Desativado Detalhes do empreendedor Baixo Entendeu? Agora tem essa opção aqui Aumentar contraste dos jogadores Essa opção aqui, galera Foi declarado por mim Pelo teste No canal Que eu já fiz aqui Eu fiz um teste Tudo certinho Tem vídeo no canal Que vocês querem ver Ela abaixa Querendo ou não Dependendo do seu computador Dependendo do seu CPU A média de 30 FPS Então se você quiser desativar Pode desativar Renderização multinuclear Basicamente, guys É nada mais e nada menos Que utilizar todos os seus processadores Então se você estiver desativando Essa opção Você está perdendo desempenho Então deixa ativado, tá? Antes de ser reado Desativa Basicamente isso aqui Também desativa Ok Esse Usar Uber sombreadores Você deixa no automático Que no caso é o meu ativado Então ele fica um pouco melhor Eu vou mudar a minha resolução aqui Que é 4x3 1280x1080 Ela cheia tudo na forma certa E aí A gente vai estar com uma configuração Totalmente Bem feita E bem otimizada Beleza, galera? Como vocês podem ver Melhorou toda a qualidade do game E, mano Ó Vou dar um aqui Net Underline Graphic 1 Né? Deixa eu até tirar isso aqui A gente aqui no lobby Está com 290 de FPS FPS max A gente vai pra quantos, mano? Aqui no lobby A gente não consegue ver muito Então vamos abrir um mapinho aqui, véi Pode ser qualquer um Vamos ver no config generate Porque eu tenho que ver Se essa CFG também Ela está configurada Da forma correta Se ela tem mira Se ela tem as coisas Mas acho que ela tem mira Tem tudo, mano Ou não, né? Também Não sei, véi Aí eu sei que você decide Você pode colocar mira Pode colocar qualquer coisa Deixa eu ver aqui, galera Olha a tela de carregamento Está carregando até mais rápido Os mapas Tudo certinho, véi Vamos ver, mano Vamos ver se vai aumentar o desempenho Ou não Vamos tirar a prova viva aqui, véi Aí a gente vê se aumenta Bom, mano Assim, está 400 fps, né? Está 400 fps E uma coisa que eu vou recomendar Para vocês, galera Também É vocês virem o áudio, tá? E tem uma opção aqui do áudio Que é assim, ó Processamento avançado de áudio 3D Você pode desativar Porque aumenta o seu fps, tá, mano? E deixa um negócio mais estável E galera, como vocês podem ver aí Eu estou jogando A basicamente 400 fps Com a CFG russa, né? Que ela aumenta o fps E agora Em questão de CFG Eu uso com a CFGzinha do Fallenzinho Vou colocar minha bytezinha aqui Para ficar trocando de mão Aí troca de mão certinho E, mano Aumentei o fps meu 400 fps suavemente Estou com a minha bytezinha Agora é só botar para jogo E, galera Falar para vocês, mano Se acompanhou o vídeo até aqui Se inscreva no canal Se você não está inscrito, tá? Porque é muito importante Isso me ajuda demais Então se inscreva no canal Se você não está inscrito Deixa o likezão aí para o DN Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para todos vocês, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês Literalmente mesmo Lembra de utilizar o cupom do DNX Lá no CSGO Polygon Eu tirei faca, luva Várias skins completamente maravilhosas Dentro do CSGO Polygon, tá, mano? Agora é só você ir lá E tentar o seu... Sua sorte, tá? Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou! Falou!